Imprescindível, essa era a palavra que eu estava procurando. É um teatro muito bem feito, que tem um grande texto, grandes atores e uma grande direção. Isso é teatro. Se você estuda teatro, se você se interessa por teatro, se você quer saber o que é teatro, vem ver Tom na Fazenda. Eu estou completamente chocada. É a primeira vez que eu vejo a peça, eu confesso. E não tenho vergonha de falar isso, porque a gente não tem que ter vergonha nunca de vir ao teatro. E é a primeira vez que eu venho e eu estou chocada com o trabalho dos atores, com o texto. E eu estava falando agora até com a minha diretora, que eu acabei de fazer a novela. A gente estava falando sobre isso. Ela toma um caminho que você não imagina o que vai acontecer de verdade. Ela te surpreende. E ao mesmo tempo, porque é uma peça dramática, a gente tem o cômico. Então você ri. Do nada você está rindo. Já vi duas vezes. Hoje é a terceira vez. Eu vim para ver a estreia da Soraya, que eu adoro. E para rever o Baba Yov, o Gustavo, o trabalho do Rodrigo. Eu trabalhei nas crianças. O Rodrigo é o diretor das crianças. Então é para rever o trabalho dele, que é praticamente uma escola de teatro para mim. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui essa noite. É lindo ver essa plateia cheia desse jeito, num momento em que os teatros no Rio de Janeiro estão fechando, e esse aqui quase fechou. Então, Petra Gold, muito obrigado por manter esse teatro aberto. Agradecer a nossa equipe especialíssima, porque sem vocês nós não faríamos nada. E gostaria muito de pedir uma salva de palmas para a Soraya Raven, que está estreando. A temporada aqui é uma esquenta para a gente levar essa peça para Montreal, em março. Não temos patrocínio. Nós não temos orgulho disso. Adoraríamos ter patrocínio. Porque as pessoas acham que é bacana, mas não é. Não é. A gente sabe. Nós vivemos graças ao boca a boca do público. Então, muito obrigado. É, a gente está acho que na nona temporada, se não me engano, aqui do Tom na Fazenda. E é sempre começar de novo mesmo, assim, né? Esse espetáculo é um espetáculo que, acho que a partir do texto, as relações personais, e principalmente a direção do Rodrigo, deixa a gente em risco o tempo inteiro. Então, acho que para esse espetáculo acontecer da forma que ele pede, a gente precisa estar tentando estar renovado a cada dia para fazer. E é um desafio, mas é um prazer ao mesmo tempo gigantesco. E só felicidade, cara. Nesse momento que o país está vivendo, que a cultura está vivendo, a gente está conseguindo estar mais uma vez em cartaz, com uma casa cheia, de uma raridade, de uma sorte, de uma alegria muito grande. Estou feliz, feliz assim, alegre, porque eu estou pegando um bonde, um trem, que já está andando há muito tempo. Então, eu tive que... E estou muito... O grupo, as pessoas desse espetáculo que estão envolvidas, assim, é um presente. São pessoas incríveis. Além de atores, além do trabalho ser incrível, estou tendo um encontro com gente, uma gente muito, muito especial. Acho que a nossa função como artista é essa. É comunicar, transformar, provocar, principalmente provocar. Então, quando a gente consegue se comunicar com o outro, quando a gente consegue chegar no outro, de alguma forma atravessar, romper aquela barreira do palco e chegar até a plateia, é a maior realização que um ator pode ter. Então, ouvir as coisas que a gente tem escutado durante esses três anos que a gente está em cartaz com o Tom na Fazenda, é o que nos motiva a continuar em cartaz e persistir, resistir e, principalmente, insistir. Acho que não só a homofobia, mas muitos temas, assim. A gente, acho que os artistas têm um pouco, acho que, dessa função de ser portador de boas e de más notícias para a população, de trazer as coisas, de revelar as coisas, assim. E a gente, infelizmente, está vendo ser revelado muita coisa ruim aqui no Brasil e na população. E agora a gente precisa falar sobre isso para entender para onde a gente vai, se é isso mesmo que a gente é, se é nisso que a gente acredita, se é nesse tipo de discurso que a gente acredita ou não. Eu acredito que não. Eu acho que a gente tem muita coisa boa dentro da gente, assim. Mas a gente precisa, acho que, pensar, encontrar mais uns aos outros e, principalmente, vir ao teatro e assistir à arte, porque é um lugar de pensamento crítico para a gente entender que lugar é esse que a gente vive e o que a gente quer para a nossa vida, né? Estava enferrujado. Tinha um tempo que a gente não fazia peça, desde setembro. Não, é uma peça que exige muito fisicamente da gente, mas, principalmente, muito mentalmente. A cabeça da gente não para. A partir do momento que você entra naquele tabuleiro, é um tabuleiro, é um jogo. A gente não para. Tudo pode acontecer. Não necessariamente as marcas precisam ser reproduzidas. Novas marcas acontecem, novas coisas, novas formas de se fazer a cena. É um jogo. E depende muito do nosso estado daquele dia, naquele instante. Então, ela é muito potente por isso, porque a gente se coloca no jogo o tempo inteiro. Então, é um puto exercício para um ator. A gente não quer ver uma porção de coisas, cada um de nós, ir tirando os véus e tentando clarear, entender, olhar. É muita cegueira que está acontecendo. Acho que todos nós temos um pouco... É isso, esse exercício do... De tentar entender o que está acontecendo ao seu redor, sem colocar uma... Não, não vou ver. Não quero, não posso, não quero sentir. Não quero saber. Isso eu não gosto, então não vou ver. Olhar. Olhar para a vida, olhar para as pessoas, olhar para os acontecimentos. Na minha cabeça, o que é principal, dito nessa... O que é primordial nesse espetáculo, nesse texto do Michel Marc Bouchard, é um texto sobre a verdade e sobre a mentira. Sobre a dificuldade que a gente tem em assumir as nossas próprias verdades, as nossas fraquezas, os nossos medos e sobre quem a gente é de verdade. Nós vamos para fora, ficar um mês em Montreal, em Cartaz, a convite de um teatro chamado Usina C, durante o mês de março, com uma peça falada em português para a canadense. Então, acho, acho que essa peça realmente, ela é capaz de romper barreiras. E aí é quando o teatro se torna universal, né? Quando uma peça é escrita em Montreal, parece que foi feita para o Brasil, e de repente, quando a gente leva essa peça de volta para Montreal, é quase como se fosse um retorno à terra. É um ciclo perfeito. E o serviço para convidar todo mundo, não vamos perder essa oportunidade, já que nós estamos aqui com vocês, do Art Blitz. Vamos lá. Tom na Fazenda, sexta, sábados e domingos, sempre às sete e meia, no Teatro Petra Gold, numa curtíssima temporada. É um esquenta para Montreal. Muito obrigado. Muito obrigado.